Como lidar com pessoas difíceis? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje o tema é algo que todos nós enfrentamos em algum momento da vida. Como lidar com pessoas difíceis? Se você já passou por isso, saiba que nem sempre é fácil manter a paciência e o equilíbrio, mas é possível melhorar a forma como lidamos com essas situações. E hoje eu vou lhe mostrar estratégias práticas que podem te ajudar a transformar esses relacionamentos desafiadores. Fica comigo até o final, porque essas dicas podem te ajudar a sua vida. Primeiro, vamos identificar o que significa lidar com pessoas difíceis. Às vezes pode ser aquele colega de trabalho que nunca parece colaborar, um familiar que sempre te critica ou até um amigo que só sabe reclamar. A verdade é que nem sempre podemos evitar essas pessoas, mas podemos conviver com elas de forma saudável. O segredo aqui é entender que você não pode mudar o comportamento dela, mas pode mudar como você reage. Tudo começa pela forma como você vê a situação. Se você deixar que a atitude dela ou dele te afete emocionalmente, você já perdeu o controle. Agora vamos falar sobre estratégias de melhoramento para essas relações. A primeira coisa que você precisa ter é a clareza de que cada pessoa age de forma que tem o que tem dentro de si. Isso significa que muitas vezes o problema não está em você. Isso já alivia a pressão. Estratégia 1. Defina limites. Se você não colocar limites claros, as pessoas vão ultrapassar. Seja firme, mais gentil. Aprenda a dizer não quando necessário. Isso é fundamental para proteger a sua paz e seu espaço. Estratégia 2. Age com empatia. Às vezes, pessoas difíceis estão passando por lutas internas que você desconhece. Se você conseguir olhar além da superfície e tentar entender o que pode estar causando esse comportamento, vai ter mais controle sobre a situação. Isso não significa aceitar o comportamento tóxico, mas pode te ajudar a lidar com pessoas de forma mais tranquila. A estratégia 3. Foque na solução, não no problema. Em vez de gastar energia reclamando sobre o comportamento da pessoa, foque em como resolver a situação. Seja proativo. Pense em maneiras de minimizar impactos do comportamento difícil. Isso pode envolver ajustar as suas expectativas ou até planejar conversas construtivas. Estratégia 4. Cuide do seu estado emocional. Lidar com pessoas difíceis pode desgastar emocionalmente. Por isso, é importante cuidar de si mesmo. Pratique o autocuidado, seja ele espiritual, físico ou mental. Quando você está bem consigo, as atitudes dos outros te afetam muito menos. Estratégia 5. Pratique a comunicação não violenta. A forma como você se comunica pode transformar qualquer situação. Quando você está lidando com alguém difícil, é muito fácil entrar em modo defensivo. Pratique a comunicação não violenta. Isso envolve expressar os seus sentimentos e necessidade de forma clara e direta. Sem culpar ou atacar a outra pessoa. Use frases, eu me sinto, ao invés de você sempre. Isso abre espaço para um diálogo construtivo e evita confronto desnecessário. Estratégia 6. Evite a personalização. Quando alguém age de forma difícil, é tentador levar as atitudes dessa pessoa para o lado pessoal. Porém, na maioria das vezes, o comportamento dela reflete mais sobre quem ela é, o que está passando, do que sobre você. Lembre-se que não é sobre você. Quando você para de personalizar as ações dos outros, você se torna emocionalmente mais forte e menos reativo. Isso te dá clareza para lidar com várias situações de maneira mais objetiva. A estratégia 7. Desenvolva a inteligência emocional. Pessoas difíceis costumam despertar emoções fortes em nós, como raiva, frustrações e até mesmo tristeza. Desenvolver a sua inteligência emocional significa aprender a reconhecer essas emoções no momento em que surgem e saber controlá-las. Quando você é capaz de pausar e refletir antes de agir, você consegue lidar com várias situações de forma mais equilibrada e com estratégia. Estratégia 8. Cultive a tolerância e paciência. Conviver com pessoas difíceis exige um nível elevado de paciência. Você não vai mudar a outra pessoa de um dia para o outro. E muitas vezes a pessoa nem vai perceber o impacto que tem pelos outros. Ao invés de esperar que a mudança venha da pessoa, cultive a sua tolerância. Lembre que todos têm falha e a convivência é um processo de aprendizado, aprendizagem incontínua. Quanto mais você pratica a paciência, mais forte você se torna pacificando o seu ambiente. Elimine a exposição. Por mais que você queira conviver com uma pessoa difícil, você também precisa reconhecer seus limites. Se alguém realmente afeta sua saúde mental e emocional, talvez a melhor estratégia seja limitar a sua exposição a essa pessoa. Isso não significa cortar relações completamente e sem ajustar a frequência, a produtividade do que você convive. E seu bem-estar precisa estar ali com estratégias. Fortaleça sua rede de apoio também. E por último, mas não menos importante, é essencial ter uma rede de apoio. Quando você lida com pessoas difíceis, ter amigos, familiares ou mentores que te escutam, que te apoiem e fazem toda a diferença. Eles podem te ajudar a processar as emoções, dar conselhos, às vezes simplesmente a estar ao seu lado. Só apenas isso. Essa rede te fortalece para lidar com situações diferentes de forma mais estratégica. Que Deus abençoe a todos. Para resumir, você não pode controlar comportamento de pessoas difíceis, mas pode comportar a forma como reage a elas. Defina limites. Seja empático. Foque na solução. Cuide do seu estado emocional. Lembre-se, viver em paz com os outros começa dentro de você. Desenvolva sua comunicação. Não personalize os problemas. Tenha paciência e inteligência emocional. E acima de tudo, saiba quando é a hora de limitar o contato. Se você gostou dessas dicas, já deixa o seu like, compartilha, comenta com alguém que precisa ouvir. Se inscreve também nas nossas plataformas. Se você quer aprender mais como viver uma vida mais equilibrada, espiritual e próspera, eu te convido a conhecer o meu livro Cristão de Mente Milionária. O link está na descrição. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Até mais.